Estamos a partir de agora, conversando aqui com a Simone, como arquiteta, mostrando um pouquinho da realidade desse final de 2014, início de 2015, onde a gente, numa parceria com a Florence, traz um pouquinho de como a gente qualifica os ambientes, como a gente transforma lugares simples, espaços pequenos, em realmente ambientes gostosos de trabalhar, ou de conviver, ou de viver no nosso lar, na nossa casa. Como profissional, como é que tu está vendo o mercado valorizando o profissional da arquitetura? Eu acho que o mercado tem se apresentado muito, num progresso muito interessante, abrindo muita oportunidade para nós, arquitetos, e muitos bons parceiros também, principalmente a Florence, com um produto de um acabamento maravilhoso, um destaque mundial, o nível dos produtos deles e as outras empresas também. Então, o que a gente sente também é o pessoal valorizando muito os profissionais da área, e isso só reflete num trabalho com uma qualidade muito bacana, assim, a gente está muito, muito feliz. É, porque quando a gente vê, eu estava conversando agora com o Felipe também da Tramontina, e vi a Tramontina se linkar com todo um material junto com a Florence, e nos falando aqui que foi uma parceria fantástica pela cultura, pela maneira que as duas empresas tratam o mercado e os profissionais da área, né? Com certeza. Eu acho que as raízes são as mesmas, tanto da Tramontina quanto da Florence, e os produtos casaram super bem, né? A linha de móveis da Florence, a qualidade top da Tramontina, eu acho que ficou um resultado muito, muito interessante. Nós estamos falando agora há pouco do anuário. Tu tens dois ambientes. O que que tu colocaste no... É a minha primeira publicação, então eu estou... A primeira a gente nunca esquece. Estava na expectativa. Eu tenho dois espaços comerciais, eu tenho um escritório de advocacia e uma agência de publicidade. E eles são bem diferentes um do outro. A agência é um estilo mais contemporâneo, mais ousado, mais colorido. Qual é a agência? Bico Fino. Ah, gurizada, eu estava vendo no anuário, realmente tu estás de parabéns. Um ambiente maravilhoso. Obrigada. Foi um trabalho muito gratificante, assim, porque eles me deram total liberdade para ousar. E eles, a gente teve uma sintonia na energia muito boa deles também. A agência é boa. É uma agência nova, então era uma cara nova. Foi um trabalho muito bom. E o outro é um escritório de advocacia, então já é outro perfil, mais sóbrio, mais neutro. Mas também foi um trabalho muito bom. Quando a gente fala em marcas, como uma Florence, como uma Tramontina, quando a gente fala em profissionais da qualidade de vocês, sempre traz a lembrança, por exemplo, eu tenho um belo de um produto. Como é que estão as equipes de montagem, de acabamento, de pós-venda, que na frase que a gente está falando em respeitar o cliente que está investindo. Às vezes é o investimento de uma vida, né? Olha, as lojas estão de parabéns, porque elas estão investindo cada vez mais nas pessoas, né? Num preparo, num treinamento, num pós-venda. Eu acho que está todo mundo de parabéns, viu? A prova disso é o resultado final. Desde o consultor da loja, até o montador, até a menina que liga para saber se ficou tudo ok. Eu acho que o pessoal está construindo um trabalho bem bacana. E o que a gente está vendo é a valorização do profissional. Com certeza. Hoje, você pega um belo de um projeto, você vai investir, porque às vezes o cara quer economizar. E ele já descobriu que o profissional, além do projeto do conhecimento, ele tem o fornecedor, ele tem o cara que monta, ele dá assessoria, ele busca o que tem de melhor no mercado. Que individualmente o consumidor não tem como fazer isso, até porque não lida com isso. É, o profissional já tem os seus relacionamentos, já tem, então, a sua experiência, né? Já direciona, já leva o cliente para o lugar certo, já direciona para o produto certo, adequado ao perfil dele. Esse é o nosso papel, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem esse sentido valorizado. E a prova disso são os trabalhos bons que a gente tem no anuário e em outras publicações. Na verdade, parabéns. O que eu vi aí é padrão internacional. E tem que ter orgulho dessa curiosidade aqui, porque essa turma trabalha como gente grande. Como é que eu entro em contato contigo? Então, o meu escritório é em Flores da Cunha, Simone Malacarne Arquitetura. Eu tenho minha fanpage no Face e via meu e-mail, é simone, arroba simonemalacarne.com.br. E na fanpage também tem meus telefones, meus contatos. Como a Florence, de Flores da Cunha para o mundo. É essa turma, cliente competente, fazendo o setor da arquitetura, os ambientes, a área imobiliária. Aqui, em especial dentro do Canal 4, a gente valoriza muito esse setor. Mas tem gente profissional fazendo realmente uma região da Serra bem melhor e qualificada para você.